A Prefeitura trabalhando, sua vida melhorando, mais cinco veículos adquiridos para melhorar a vida da população, mais uma aquisição da Prefeitura de Mundo Novo com recursos próprios. São quatro veículos MOB, dois para a Secretaria de Educação e dois para a Secretaria de Assistência Social e mais uma van para a Secretaria de Saúde, melhorando assim a atenção para aqueles que precisam de tratamento fora de Mundo Novo. O trabalho vence tudo! Prefeitura Municipal de Mundo Novo. Mundo Novo com amor!